A Biblioteca Municipal de Severo de Voga recebeu no dia 25 de novembro a tertúlia Violência contra a Pessoa Idosa, que teve início por volta das 21 horas e onde estiveram presentes mais de 100 pessoas que quiseram associar-se a este evento. Antes da conversa com alguns especialistas, teve lugar a peça interpretada por atores severenses que retratou um pouco a relação entre os pais e os filhos neste ambiente moderno e onde a falta de tempo dos filhos é dos fatores que mais contribui para o isolamento dos nossos idosos. Iniciou a tertúlia Pedro Rodrigues, psicólogo e doutorado na área da Psicologia Clínica e da Neuropsicologia e João Tavares, enfermeiro doutorado em Geriatria e Gerontologia, que traçaram um quadro real da situação em que se encontram grande parte dos nossos idosos que experimentam situações de isolamento e, posteriormente, são alvos de alguma violência, quer física, quer emocional. Este evento foi inserido no terceiro aniversário da Rede de Intervenção na Violência Doméstica de Severo de Voga e teve o apoio de diversas entidades severenses. O que é 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 que é